Hoje é o primeiro vídeo que faço de Tupac. Ele foi um marco gigante para a música mundial, uma referência afetando géneros fora do hip-hop. Uma voz de luta, inspirada muito pela sua mãe, que sempre fez por um mundo melhor. Não esperava que houvesse tantas referências vossas ao Tupac, então vamos tentar passar uma mensagem dele na língua lusa. Que a tua música continue a inspirar mais almas enquanto brilhas aí em cima. Hoje, Dear Mama. Quando eu era novo, eu e a minha mãe tivemos uma brasa. 17 anos de idade e eu fui expulso de casa. Nessa altura achei que não a voltaria a ver, mas não há uma mulher que eu queira tanto ter. Suspense da escola e com medo de voltar ao lar. Era otário, sem respeito, desnecessário. Tanto jurei com a minha irmã e continuei. Mais pobres que o resto do recreio. E embora tivéssemos pais diferentes, sabíamos bem. Quando as coisas davam errado, culpávamos a mãe. Sem o stress que causei, foi uma cena feia. Abraçando a minha mãe de uma cela da cadeia. E durante o infantário, quem acharia que eu viria à penitenciária algum dia? E a fugir da polícia, sim é isso. A mãe pegou-me, deu-me bem. Merecia isso. E mesmo sendo uma drogada mãe, foste a minha mulher preta coroada. Mãe, finalmente entendi. Não é fácil para uma mulher criar um homem assim. Mãe, tu sempre te empenhaste. Mãe solteira, pobre, com apoios. Diz-me como é que aqui chegaste. Não há como retribuir, mas o plano é demonstrar. Também sou humano e estou-te grato, mãe. Mãe, sabes que nós te amamos, querida. Mãe, não põe ninguém acima de ti. Mãe, tu não sabes que nós te amamos. Mãe, tu não sabes que nós te amamos.